Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos de robôs. Só que antes de começar, galera, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante, e comenta aí nos comentários, batalha de robôs, ok? Vamos lá, vou contar até 5 e vocês tem que deixar o like, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Parou, quem conseguiu deixar o like e comentar batalha de robôs no comentário, venceu, ok? Então, galera, aqui estamos com o Ready to Robot. Como é que funciona? Aqui dentro tem um robô de batalha que é separado por partes. A gente vai abrindo essa cápsula e, de acordo com o que a gente vai abrindo, vai saindo partes do robô. E no final a gente tem que montar ele e construir esse robô de batalha, ok? Temos dois aqui, vamos lá, vamos começar aqui, vou começar por esse. Aqui a gente tem que abrir primeiro essa cápsula, tem um tipo um zíper que a gente vai abrir e vamos ver como a gente faz aqui. Bora lá, abrindo. É aqui que abre. Bora puxando aqui essa cápsula, certinho, tem um zíper. Aqui, pronto. Foi. Vamos puxar. Vamos puxar. Aí, puxa e ok. O que é que vai vir primeiro? Olha isso aqui. O que é isso, galera? Ah, ensinando aqui como é que faz. Abra da sequência. Aqui tem o número 1, que é embaixo, né? Então, tem que abrir isso aqui de novo, né? É, tem que abrir de novo, né? Nessa parte. Vamos lá, abrindo. Pelo menos a gente tem que abrir na sequência que está mandando. Então, a parte de baixo primeiro. Puxar. Opa. Puxa aqui. Essa cápsula tem um robô de batalha super legal. Então, ok. Aqui temos o que? É mostrando os robôs de batalha que tem aqui, né? Temos todos esses aqui. Espero que eu não tire repetido, porque tem dois, né? Então, vamos lá. Primeiro está pedindo aqui. Abra a sequência. 1 a 4. Então, vamos abrir primeiro a 1, que tem aqui o número 1, né? Então, vamos abrir. Ver o que vem dentro dessa primeira parte. Nossa, vem duas coisas. Vamos abrir. O que será que tem aqui primeiro? São três, tem um ali. Ah, são três. É verdade. Vamos lá. Qual que é o primeiro? Acho que tanto faz, né? Vou abrir esse azul primeiro aqui. Vamos ver. O que será que vem? Ixi, está difícil. Está difícil. Abre. Temos aqui um... Não sei o que é isso. O que é? Galera, parece ser um capacete... Ah, não. Será que é um corpo? É o corpo do robô, eu acho. Pode ser o corpo do robô. Vamos ver. Segundo. Será que eu abri certo, galera? Que era a sequência, né? O que é isso? Ah, olha isso, galera. É a ferramenta do robô. Ele é um robô dourado, né? Vamos lá para o outro. Vamos lá. Opa. Tirei. Aqui. Olha, as duas ferramentas do robô, certo? Agora, vamos para a próxima, que é o número 2. Cadê o número 2? Que eu mostrei para vocês aqui. Número 2, né? Vamos abrir. Olha o que tem aqui no número 2, galera. Ah, a gente poderia logo montar ele. Assim que coloca. Acho que aqui é os braços. São os braços aqui, né? Ok. Olha aqui. Próximo que a gente vai abrir agora. Vamos lá. Deixa eu abrir. Aqui é o quê? Ah, são as pernas, galera. As duas pernas. Vamos colocar aqui. Deixa eu abrir a outra. É a outra perna, né? Aqui, as duas pernas. Vamos lá. Vamos colocar aqui. É assim que está. Eu acho que está certo, né, galera? Pelo menos é assim. Não, é assim. Pronto. Aí, olha aí. Nosso robô de batalha dourada está quase pronto. Vamos para a terceira parte. A terceira parte número 3 aqui. Vamos abrir. Deixa eu abrir. O que é isso? E agora? Como é que faz? Vamos descobrir agora. Tem que puxar essa parte. Aqui tem um 3 aqui. Ah, o 3 é isso, né? O 3 é isso aqui. Vamos ver o que é. Vamos abrir. Vamos lá. Olha aqui, galera. O que é isso? São tipo umas garras. Umas garras. Vamos lá. Abrindo aqui. Duas garras, galera. A gente coloca aqui atrás. Acho que é aqui atrás, né? Vamos lá, encaixa aqui. Olha isso, galera. Essas garras aqui são muito legais. Então, temos aqui o corpo do nosso robô de batalha. Olha isso, galera. Que legal. Agora, vamos para o último passo, que é o passo número 4. Que está falando que tem essa cápsula aqui. O objetivo é o quê? Apertar aqui. Vamos lá. Vou apertar. 3, 2, 1 e... Bora apertar. Eita! A cápsula pulou, galera. A cápsula pulou ali. Vamos em busca da cápsula que eu acabei de achar. A cápsula aqui saiu pulando. E está aqui, galera. Tem uma coisa aqui dentro. Vamos abrir. Vamos abrir que está aqui, ó. Está falando para a gente abrir aqui que tem alguém aqui dentro. Vamos ver o que é. Olha isso. Vamos puxar. Nossa, tem um slime aqui dentro. Olha o slime aqui dentro, galera. A gente vai ter que encontrar aqui. Olha isso. Olha o que eu encontrei. Vamos em busca. Ah, que encontrei, galera. Olha isso. Parece o macaco louco das meninas superpoderosas. E a gente tem que encaixar ele aqui, porque ele que vai comandar o robô de batalha. Por trás do robô tem um cérebro aqui, galera. Aê! Olha isso. Encaixamos aqui o nosso primeiro robô de batalha. E vamos procurar ele aqui no nosso... Aqui. Cadê ele? Achei! Se chama Bananas. É o Bananas. Olha aqui, galera. Ah, é o contrário, galera. Acabei de descobrir. A gente colocou o contrário. Não é assim. As garra são aqui. Mas você pode montar do jeito que você quiser, né? Inclusive, vamos ajeitar aqui. A gente pensou que era aqui, né? Mas não. É ao contrário. Isso aqui são tipo... Vamos colocar aqui? É desse jeito assim, ó. Agora foi. A gente tinha montado errado, mas se quisesse colocar daquele jeito também não tinha problema. Aí, agora... Olha aí. Nosso primeiro robô de batalha é o Bananas. Ok? Vou deixar o Bananas aqui. Agora vamos para o próximo robô de batalha, que é esse daqui. Então, galera. Aqui está o nosso primeiro robô de batalha, o Bananas, com sua cápsula misteriosa. E aqui a sua cápsula que ele veio dentro. E agora vamos para o segundo, galera. Vamos ver o que vai vir dentro dessa outra cápsula. Vamos abrir e montar o nosso robô. Vamos lá. Agora puxar aqui. Puxando. Sempre coloca cápsula, mas aqui o zíper, né? Mas a gente pode puxar aqui para ser mais fácil. Vamos tentar. E puxa. Vai zíper. Bora zíper. Abre zíper. O zíper não quer abrir, galera. Eu vou puxar assim, porque eu acho que é mais fácil. Pode ser mais fácil. Aí abre aqui. Aí a gente puxa aqui. Aí vamos puxando, né? Vamos puxando. Cadê? Aqui. Agora foi. Tirei aqui. Certo. Aí a gente já sabe como que funciona, né? Então vamos lá abrir. Essa é de outra cor. Galera, então a gente já não é o mesmo, né? Então vamos lá. Vamos puxar aqui. Aqui abre a cápsula. Vamos puxando. O zíper. Vamos lá. Opa. Hoje eu estou com dificuldade de abrir esses negócios. Tão fácil. E eu não consigo. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Estou ansioso para saber qual vai ser o próximo robô de batalha, galera. Estou muito ansioso. Vamos lá. Vou puxar aqui. Aí eu abro logo aqui, ó. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Não é possível. Aê! Foi! Tiramos a cápsula. Lembrando que o nosso primeiro foi esse daqui. Bananas, né? Mas pode vir um monte. Esse monte aqui, ó. Ainda tem um ultra raro aqui, que é esse aqui. Se a gente tira ele. Vamos lá. Vamos começar abrindo aqui de baixo o número um. O que vai ser aqui. Olha, dessa vez veio só um, né? Daquela vez. Bora lá. Aqui. Essa cor aqui quer dizer que é o ultra raro? Será, galera? Será que é o nosso ultra raro? Pode ser que seja, mas não sei. Olha aqui. Não, não é. Aqui é o corpo. Laranja. Laranja. Certo. Vamos abrir a segunda cápsula. Nossa, agora veio três aqui. Vamos ver o que que vem aqui. Aqui. O que que é isso? São as pernas, será? Esse robô é diferente. Olha isso. E o outro aqui. Puxa. Olha isso, galera. Eu não sei o que que é isso, mas a gente vai descobrir já. Vamos pro número três. Número três tem mais três coisas aqui. Vamos lá. Bora ver o que que será que tem aqui no número três. Aqui. As mãos. Encontrei as mãos. Vamos lá. O outro. Isso aqui. E o outro. Isso. Daqui a outra mão, né, galera? Agora, dessa vez, a gente vai ter que descobrir aqui qual que é. Bora montar certinho o corpo. Qual que é? Aqui, né? É esse aqui. Low life. É esse, né? Eu acho que é, né? Parece ser. Vamos encaixar a mão dele aqui. Uma aqui. A outra mão. Cadê a outra mão? Aqui. Certo. Aí embaixo, os pés. Os pés são esses aqui, né? Esse aqui é o verde. Desse lado. E o outro. É tipo uma aranha, né? Tipo uma aranha aqui. Olha isso. É assim, né? É. E aqui atrás, colocamos esses negócios aqui. Aqui. Olha isso, galera. Como é que esse robô é diferente. É tipo uma aranha. Olha que estranho. Como é que ele é? Agora, vamos pegar o que está por trás do robô, né? Porque o robô tem que ter um cérebro. Vamos apertar. 3, 2, 1. A cápsula vai pular. Aí, dessa vez, ela pulou aqui. Olha essa slime, como é que ela é bonita. Vamos lá. Vamos tirar agora. Puxando. Vamos ver o que vem dentro. Procurar. Vamos procurar o que está por trás do robô. E é... É um bebê? Parece um bebê. Olha aqui. É um bebê mal. Vamos colocar ele aqui. Encaixar ele aqui, galera. E é o Low Life. Low Life é aqui. Os pezinhos aqui. Pronto. Olha aí, galera. O nosso segundo robô de batalha. Vamos lá. Vamos lembrar aqui o primeiro. Que é o Bananas. E o segundo, que é o Low Life. E aí? Qual que vocês mais gostaram? Comenta aí nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.